E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de anime vanguarda aí no canal. É gente, anime vanguardas. E esse jogo aqui, como vocês sabem, assim que acontece códigos, assim que acontece muitas coisas, eu trago pra vocês. Então, saiu dois novos códigos, mas todos os códigos que eu trago pra vocês, simplesmente pra vocês ficarem muito fortes. Eu tô level 8 já, galerinha, já tô level 8, já level 8 pra vocês entenderem o tanto de... a gente consegue aí o tanto de coisas de level. Já consegui fazer todos o story mode normal, depois eu vou fazer o story mode aí das missões aqui. Simplesmente de... as missões do modo de conquista, né? Que vocês conseguem fazer, tipo aqui, ó. Acabe com ação do planeta América na dificuldade de pesadelo, na dificuldade mais difícil, né? Que vocês sabem que é muito complicado. E com código, gente, a gente consegue invocar e tentar pegar os melhores personagens. Mas, lógico, que vocês farmando e conseguindo farmar no AFK, vocês, consequentemente, vai estar mais fácil conseguir gemas. Porque gemas é através disso. Olha, tá vendo? Eu já tenho essa personagem aqui, diz que é uma das melhores. Tem uma canção de Ulu, que é uma das melhores também. E o Super Vegeta. O Super Vegeta, eu não quero... Eu só peguei duas dessa personagem aqui. Mas, vai que eu consigo pegar ou a Junyu ou o Vegeta aí, os personagens que diga de passagem. Não é fácil, gente. Não é fácil vocês conseguirem. Depois que eles colocaram esses boost aqui, é praticamente impossível aí. Praticamente impossível. Então, olha só, galerinha. Se eu clicar aqui, ó... Tá vendo aqui? Eu tenho poucos, poucas, poucos Robux. Então, o que é que eu tenho que fazer, gente? Simplesmente... Eu tenho que fazer simplesmente aí mais gemas. Conseguir mais gemas e farmar aí. Tá vendo aqui, você também entra no grupo. Você consegue. Mas, se mais enrolações, se mais derrongas, vamos clicar em codes. Eu tô com esses três personagens. O level 10 é um pouco meio complexo. Mas, se você deixar no farm e afetar ou GES Auto Click ou Tiny Task, você consegue. Eu vou deixar um link do jogo. É um link do vídeo de como você farmar pelo PC. Se você quiser que eu traga vídeo de pelo celular, eu vou estar trazendo, beleza? Entra no link deste vídeo aí que tá nos comentários do vídeo fixado. E aí, vocês vão ficar muito forte farmando a FK, beleza? Todo dia, parece que lança código. E aí, eu já trago em primeira mão pra vocês. Trade, ó... Dois re-rows que dá pra vocês colocar as melhores passivas no personagem. 70 M visits. 70 M visits. Você vai ganhar mil gemas e dois re-rows. Vamos mais um código aí pra vocês. Sessenta escalar que você vai ganhar, ó... Duas pedras essencial rosa. Duas pedras essencial rosa. E mil gemas. Então, agora eu estou com duas mil gemas. Daqui a pouquinho eu trago todos os códigos, né? Vou só clicar em invocação. Vamos ver se eu consigo pegar algum personagem que, se diga de passagem, não seja a Sharen. Que seja um personagem que... Ou o Vegeta. É... É, ó... Só Lu, Ichigo, Roku, dois, três, quatro. Parece que é praticamente impossível, gente. Tem que juntar muitas, mas muitas gemas aí. Não é só duas mil, quatro mil gemas, não. Isso é significativamente muito difícil. Porque só consegue épico, épico e épico. Épico, épico e raro. Épico, épico e raro. Não existe. Não tem lógica. Tem que ser fenomenal lendário. Algum lendário que eu não tenha. Mas... Nisso... Pra mim, eu fico muito, vamos dizer, muito triste. Ó, peguei, gente. O lendário Goku. É... Não sei se é bom, né? Mas eu peguei um Goku lendário aqui. Vamos tentar mais a última vez, né? Se eu quero o Goku lendário. Ó, 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 ó. Marcos de uma. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Aqui já consegui minha S5500. Vamos tentar a última tentativa. Pronto. Aí sim. Ai, ai, meu tipo. Ah, enfim. Pronto. Cliquei aqui. Cliquei aqui em unidades, né? Lógico. O Goku lendário, ele dá... Segundo pro ataque, seis. Ponto, seis. Range, dois, ponto, dois. Range, quatorze. Range, dezoito. Esse aqui, segundo pro ataque. Então, ele é DDTBs. E vamos lá. Vocês colocando esses códigos, como eu disse, é lógico. Eu consegui alguma com os personagens. Olha, olha, consegui só o Goku. Tá vendo o que eu preciso aqui, ó. Esse personagem aqui. Esses personagens de tudo lendário. E esses personagens de tudo mítico aqui. Que é de mítico. E secreto. Tem vários secretos, né? Unidades. Tem 44 unidades de 26. Nossa. Start e erro. Onde você coloca os seus status. Ok. Errou de estatística. Quer ver? Vou colocar... Se relacionar. Tá vendo? Errou todos. Deixa eu ver aqui. Ó. Alcance. Mais 6. Segundo pro ataque. Menos 2. Ó. É. Vou deixar esse. Atacar. Mais 10,6. Alcance. Eita. Diminuiu. Então. Potencial de estatística. Zero. De destruição. Zero vírgula. Deixa assim. É. É complicado, gente. A gente tem que conseguir muitas coisas. Mas como eu falei. Vocês tem que estar conseguindo através de códigos. E também de missões diárias. Beleza? Colocou os códigos aí, ó. Como eu falei pra vocês. Colocou os códigos aí. Opa. Pronto. Ó. Pronto. Ó. Ainda tá aí. Pronto. Agora sim. 600k likes. 100. É. É. 100. 1.000 gemas. E também. Aí vocês conseguem. Simplesmente. É. Agora eu vou passar todos os códigos pra vocês. Beleza? E. Diz. Gente. É esse código aqui. A. 50.000. A. V. 50.000. Vai ganhar 1.000 gemas. E 3. Errou de traço. Esses fragmentos. É. É. Imbuídos de energia. Pra mim que você mude o traço de uma unidade. É. 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 Eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Vamos lá. Então. A. V. 50.000. Colocou a vez 50.000. Como eu falei. Clique em códigos. E usa a vez 50.000. Mil gemas aí. Beleza? E. 3. Trades. E. 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 Aqui você ganha pré-descencial rosa. Ledária. Mil gemas. Gente. Agora é pações. Já colocaram aí o código. A. V. 500k likes. Vamos colocar mais um código aí pra vocês. Eita. Toda hora eu clico no. C. T. E. L. 25.000. E. 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 Mais uma. Simplesmente 400k likes aí que eu ganhei mais um item que foi o item pedra essencial de arco-íris 1 e tessa já para evoluir uma unidade essa aqui é para evoluir uma unidade vamos clicar aqui de novo em códigos então são vários códigos aí por novo gente não são um nem dois códigos não são três novos códigos aí que eu não tinha usado então 400k likes também é um código novo que vai te dar mil gemas e augustou com 4600 gente você tá pegar comenta aí nos comentários gente qual é o mais um dos melhores personagens aí do jogo qual é o seu mais um código mais um código para vocês mais um código 10m 20 esse código lá já usei você vai ganhar 5 trades errou né para você melhorar a sua passiva 10m 20 então o que vocês podem ganhar gemas ou os erros é que é no caso para vocês escolher sua passiva 300k likes mais um código para vocês e aí 300k likes dois super estar chips e 800 900 gemas então mais um código aí para vocês e 200 oceanos e 200k likes mas um código mais um código mais um código para vocês 800 gemas top é topzera topzera mesmo 8 800 a gente 8 oito hatos anos mais super estar chips mais um código para vocês 200k likes e 10k likes 10k likes vai ser 350 mas mais Starship e e releaz e dela e dela e dela também é outro código que vai estar funcionando perfeitamente aí beleza e são os códigos vamos deixar o like e compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho porque agora eu vou tentar pegar aqui é em convocação né no sumo tenta pegar o naruto ou o sasuki e aí eu vou estar trazendo é para vocês mas olha lá vamos lá vamos lá mas vamos lá meu deus favor última tentativa não dá não dá pra ficar sem pegar nenhuma e recompensas obtidas é do 460 elas convocar uma vez de idéia de um ó ó já consegui olha só a gente será que dá mais sorte ou eu tô ficando aqui eu tenho só peguei um já pegou um lendário aqui eu acho que é de entrada vez não então sai daqui os caras conseguiram a low card mano pronto é o super sortudo e tem dois buchos aí para você tá te vendo tô level 7 vou conseguir level mais depois beleza áreas de você e aí vou tentando fazer melhor para formar no jogo beleza é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e valeu e aí 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 e aí